Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Minha gente, olha que maravilha! O programa de hoje, de forma especial, pedindo com Nossa Senhora, com todos os sacerdotes. É a Semana de Oração pela Vida Sacerdotal. Essa é a proposta dos programas com a palavra dessa semana. Primeira semana do mês vocacional. E olha, falando em mês vocacional, hoje eu tenho a alegria, a honra, a satisfação de conversar com Dom Gilson Andrade, que é Bispo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e Vice-Presidente do Regional Leste 1. Dom Gilson vai falar com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal, este mês vocacional que a igreja no Brasil celebra durante este mês de agosto. Dom Gilson, que alegria, muito obrigado. Seja bem-vindo ao programa com a palavra, sua bênção. Só um pouquinho, Dom, que eu acho que está cortado o microfone. Vamos acertar? Ah, é o senhor? É, sempre tem essa história. Acontece. E ao vivo, né? Mas não tem problema. Não tem problema. Bem-vindo, sua bênção. Que alegria tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado, Padre João. Uma saudação aí a todos os nossos padres, né? Nesse dia especialmente dedicado a eles, com um exemplo tão bonito de São João Maria Vianney, que para nós é sempre um estímulo de busca de uma santidade maior no nosso ministério. Que maravilha. Gente, olha, Dom Gilson, hoje exatamente vamos dar os parabéns duas vezes pela vocação sacerdotal, pelo dia do padre, né? E também porque ele celebra 30 anos de vida sacerdotal, né, Dom? Pois é, 30 anos, não é? Que graça maravilhosa. A gente, como tem que viver a vida a cada dia, né? Parece que foi ontem, mas já se passaram 30 anos de muitos encontros, muitas histórias e, sobretudo, aquilo que todo padre experimenta. Não é que a sua vida é uma vida para abençoar o povo de Deus. É uma bênção para o povo de Deus, ao mesmo tempo que nesses encontros a gente se sente tão abençoado por tantas coisas que a gente vive junto do povo do Senhor. Amém. Dom Gilson, que maravilha hoje o Senhor também, com toda a sua experiência, dentre tantos trabalhos que o Senhor já realiza, já realizou, junto da Igreja do Brasil e até representando a Igreja do Brasil, como foi o caso do Senhor ter sido um dos delegados do Brasil no Sínodo dos Bispos, né, realizado no Vaticano, mas tantas coisas. O Senhor que tem 10 anos de vida episcopal, hoje está à frente da Diocese de Nova Iguaçu. Que bom hoje o Senhor partilhar e nos ajudar a entender um pouquinho a importância de celebrarmos as vocações, né? É o mês de agosto, mês esse dedicado às vocações, mas em modo especial a vocação sacerdotal. Como é importante a gente pautar este chamado que é tão específico na vida da Igreja e para o mundo, né? Sim, as vocações, o tema da vocação, eu diria que é o tema da vida, né? Porque não existe ninguém que não tenha recebido um chamado de Deus. Esse chamado que passa pela vida de família, pelo trabalho e as vocações específicas, né? Como é o caso do sacerdócio e nessa semana nós estamos especialmente rezando pelos padres. A figura do santo que hoje estamos celebrando, o santo curadaz, nos lembra a importância do padre. Quando ele se dirigia para aquela cidadezinha de Ars, um menino mostrou para ele qual era o caminho, os atalhos para chegar até a cidade. E em agradecimento ao menino ele disse, você me mostrou o caminho da cidade de Ars e eu vou te mostrar o caminho do céu. Então o padre é essa pessoa escolhida por Deus precisamente para isso, para indicar aos seus irmãos o sentido último da sua vida e ajudá-los através da palavra, a palavra que faz parte de uma forma tão íntima e forte no nosso ministério. Somos padres para anunciar o evangelho, anunciar a palavra da salvação com a autoridade que Cristo nos deu, que é a sua mesma autoridade para tocar os corações e também ajudar os nossos irmãos, sendo companheiros deles nessa viagem que é a vida, especialmente através dos sacramentos. E o sacramento por excelência, que só o padre tem o dom de administrar, que é o sacramento da Eucaristia, atualizar o sacrifício de Cristo para a salvação da humanidade, esse pão que Jesus fala que é sustento para a vida aqui e também para a vida eterna. Assim, a presença do padre nas nossas comunidades é uma presença que deve ser sempre muito valorizada, porque o seu ministério é único. Eu, das tantas lembranças que tenho desses 30 anos de ministério, digo que uma das coisas que tocam o meu coração é, por exemplo, a graça de poder em nome de Cristo, na pessoa de Cristo, perdoar os pecados. Quantas pessoas já passam pelo ministério da gente e que são reconstruídas numa confissão que dura 5, 10 minutos, a partir dali a vida daquelas pessoas floresce, desabrocha, porque o perdão de Deus faz precisamente isso. Então, a vida do padre, de fato, é uma bênção que está ligada à pregação da palavra, a celebração dos sacramentos, ao atendimento das pessoas sofredoras, como Jesus, que vivia cercado de tantos sofrimentos. Ele era sinal de esperança e tinha sempre uma palavra e um gesto. Assim também na vida do padre, uma palavra e um gesto. O gesto do sacramento, o gesto da caridade, da bondade, que ajuda as pessoas a perceber que Deus está com elas, que Deus está conosco. Que maravilha! Olha que forte, né? Uma palavra e um gesto. Dom Gilson tem como lema de ordenação episcopal, por causa da tua palavra. Essa passagem, né, Dom, que é aí a grande palavra de Pedro, a grande resposta de Pedro, quando ali não pescavam nada, naquela pesca milagrosa, e o Senhor deu a direção. Então, Senhor, por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes, lançar a rede no lugar certo, né, Dom? Então, assim, o sacerdote é aquele que precisa ter essa intimidade com o coração de Jesus. Ontem nós celebrávamos aqui o programa com o tema Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. A passagem de Jeremias, Deus falando através do profeta. E nos nossos tempos, com tantos desafios, eu acho que motivar novas vocações é sempre a partir desta palavra e desse gesto que eles possam ver também nós aqui uma segurança, uma garantia de que vale a pena a gente dar a vida, né, vale a pena a gente se doar porque ele já se doou, vale a pena a gente se gastar porque ele se gastou, vale a pena a gente morrer pela causa porque ele morreu. Ele, Jesus, o sumo e eterno sacerdote, é o nosso referencial. E tão um dom com as suas palavras hoje, né, nos motivamos também a continuarmos, mas também que, de repente, agora, a senhora, através de uma mensagem, a tantos sacerdotes, a tantas pessoas, a tantos jovens que, de repente, gostariam, mas têm um pouco de dúvida, de medo, de dar o sim definitivo com o seu lema de ordenação, que o senhor deixe para nós uma palavra e depois também a sua bênção, claro, para que possamos continuar o nosso dia. É, essa palavra que escolhi para o meu ministério de bispo já me acompanhava antes, não é? Eu, como padre, tinha escolhido como lema aquelas palavras de Nossa Senhora Fazei tudo o que Ele vos disser. E, em verbo, tu lembra a atitude de Pedro, mesmo diante das incertezas, da incerteza do mar, não é que não tinha peixe, que não estava para peixe, mas, diante da palavra que ele ouviu de Jesus, ele confiou nessa palavra e lançou as redes. Quero falar para você, jovem, que, quem sabe, está passando na sua cabeça a possibilidade de ser padre. Se Deus te chama, não tenha medo de dizer sim. Tenha coragem, porque Ele também nos ajuda. É uma coisa impressionante. É verdade que toda missão, toda vocação nos supera. E a gente tem medo, não é? Mas a gente aprende também que tem que ir com medo e, no caminhar, a gente vai encontrando as respostas, as soluções. E a gente precisa também, para discernir uma vocação, ter um acompanhamento. Hoje, eu agradeci a Deus, na minha oração, o padre que eu encontrei há mais de 40 anos atrás e que foi a pessoa que me ajudou também no processo de discernimento vocacional. E, como disse o padre João Luiz, vale a pena. Vale a pena dar a vida toda para Deus. Na verdade, a gente percebe que mais ganha do que dá, não é? Porque Deus é assim. Deus não se deixa vencer em generosidade. E a vocação sacerdotal é uma vocação para hoje. Então, Deus continua passando em muitos corações, no coração de muitos rapazes, muitos jovens, batendo a porta do seu coração e convidando. Vem me seguir como padre porque o mundo precisa do seu ministério. O mundo precisa da minha palavra, da minha orientação, precisa da minha presença na Eucaristia. E aos padres também. Essa palavra de ânimo, de renovação, de coragem diante daquilo que hoje nós temos que enfrentar. Eu, aqui, para finalizar, me lembro que no seminário, uma vez tivemos uma visita de um cardeal, e ele disse para nós uma palavra que eu sempre me lembro. Este tempo é um bom tempo para ser padre. Então, que você possa se animar com isso e que Deus te abençoe. Abençoe a todos nós, abençoe especialmente os nossos padres para que renovem o entusiasmo, a alegria na missão de padres. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha que maravilha. Que especial o programa de hoje, gente. Com a participação de Dom Gilson aqui conosco. Ele que é bispo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Dom, muito obrigado. Satisfação, alegria, que honra também falar com o Senhor. Obrigado por essa participação tão especial no dia de hoje aqui, através do nosso programa Com a Palavra, transmitido para o Brasil e para o mundo, através da TV Evangelizar e das nossas redes sociais. Muito obrigado. Um grande abraço. Conte com as nossas orações. E juntos seguimos, né, na alegria de expressar a nossa vocação sacerdotal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pai João Luiz, e parabéns pelo seu sacerdócio. Amém. Parabéns, mais uma vez. 30 anos. Parabéns, mais uma vez.